Nossa, boa! É uma jogadora com muitas bolas. É assim que o meu hoje tá vendo. Eu não tô enxergando nada. Eu estou perdido onde eu estou. Olha lá! Nossa, tem alguém aqui. Vai certo, analisa aí. Gente, vem uma pessoa amarela aqui, é isso? Ai, ai! Eu não consegui vender porque vocês olham só pra baixo. Ela se mexeu? Ela se viu aqui, aqui em cima, ó. Eu, a Juju, prazer. Tá mexendo pra você, ó. Nossa, tem mamar, é muito mamar. É pintura? É? É pintura. Então vai, tira o óculos dele, vai. Então vamos tirar o óculos. Olha direito. Tira o óculos. Ela tá de short, calma, vai falar já? Eu quero ver, eu acho que alguém tira o óculos. Opa! Oi! Tudo bem? Tudo bem? Você viu que eu olhei rápido, né? Olha só! Por favor, mostra lá os detalhes, pessoal de casa. Olha só. O W Veríssimo faz um trabalho incrível. Andressa, olha, cheia de Brasil. Parece de verdade, gente. Essa roupa incrível. Apresentadoras, eu acertei. Quem que ganhou essa primeira? Você acertou muito bem, mas quem ganhou não foi você. Foi o Leo Santana! Foi muito ruim. A pena que o pretinho tá mal. A sombra que abraçou, baixou. Que delícia que tá louco.